Pode começar, Cláudia. Então, vamos fechar os nossos olhos. Mais uma vez agradecer a Jesus, a oportunidade de estarmos reunidas em seu nome, Senhor. E eu quero agradecer aos Espíritos, amigos de Deus, que tenham estar conosco na noite de hoje, abençoando a Regina, a Cátia, a assessoria, material e espiritual, que estou estudando de hoje. Amigos de Jesus, os nossos filhos vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco a Regina. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso desejo de aprender e, acima de tudo, abençoar e aos amigos espirituales que nos assistem que possamos produzir o melhor dos nossos corações em favor de nós e de toda a humanidade. O Jesus pode sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Cláudia. Bom, então... Bom, então, hoje eu fiquei encarregada e muito feliz com esse compromisso grande aí que a Ana me passou de trazer a mensagem do capítulo 18. No capítulo 17, a gente viu na quarta passada sobre o Alfredo e a Esmalha e um pouquinho também pincelou sobre o que já estava acontecendo, do burburinho da guerra, da situação que ele apresentava ali do capítulo 17 e também no capítulo 18, hoje, que eu preparei aqui para a gente conversar um pouquinho, ele traz, ele falou do relacionamento da Esmalha, né? Mas ele também colocou a questão dos nossos vícios, né? Das virtudes. Ele relatou ali um pouquinho daquela situação ali que foi vivida por ele, né? Enquanto estava com a Esmalha. E aí, no capítulo 18, que vai tratar das informações e esclarecimentos, deixa eu voltar aqui... Então, aí, o Aniceto, ele aproveita daquela situação ali de estar com o Alfredo, o administrador do castelo ali que ele fala, e ele demonstra a preocupação com a continuação da viagem deles. Então, ele... O Alfredo, ele sugere, sem querer, claro, né? Sem decidir, sugere que eles pernoitassem, porque eles já estavam ali, eles já estavam detectando que tempestades magnéticas viriam devido a essas batalhas sangrentas que estavam sendo travadas na superfície do globo. E aí, o Alfredo ainda coloca que aqueles que não estão na linha de fogo permanecem nas linhas da palavra e pensamento. E os que não lutam nas ações bélicas estão no combate das ideias e comentando a situação. E aí, a gente vê que é bem o que acontece mesmo conosco aqui enquanto encarnados. Se a gente não está diretamente ligado, não está nessa linha de fogo, a nossa invigilância, o nosso grau de imperfeição ainda que temos, faz com que a gente fique naquela sintonia sempre negativa. Ao invés de a gente buscar uma postura mais, assim, vigilante, de oração, para que tudo isso passe, para que a gente consiga auxiliar. E aí, ele também coloca que números reduzidos de mulheres e homens, eles cultivam a espiritualidade superior. Então, ele coloca que, como a quantidade é reduzida, é natural que as nuvens, que ele relata ali, vão ficar espessas por conta desses resíduos mentais dos encarnados invigilantes. E aí, eu volto a dizer que a gente acaba se vendo como exemplo quando a gente está nessa condição de invigilância e aí a gente acaba multiplicando, como ele coloca aqui, essas tormentas destruidoras. E enquanto o Aniceto ouvia o Alfredo, que na verdade a preocupação do Alfredo ali que ele fala não era tanto com o próprio Aniceto, mas com os dois amigos ali, o Vicente e o André Luiz, que seriam desagradavelmente, como ele coloca, surpreendidos. E o Aniceto prontamente concorda. E aí, ele prossegue falando que a humanidade, então, parece preferir a condição de criança, faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse de bonecas. Então, quer dizer, é bem essa autonomia que o homem se dá por conta do livre-arbítrio, então, que ele acha que ele pode fazer o que ele bem entende, que ele não vai estar regido por essa lei maior, essa lei divina. E aí, ele coloca que os amigos suportam pesados fardos de serviços para justamente para que essas tormentas magnéticas, que para nós encarnados, é invisível ao nosso olhar, não disseminem ainda mais essas vibrações que ele coloca ali de mortíferas, traduzindo, então, pela dilatação de penúrias da guerra e pelas epidemias sem contas, que é decorrente dessa situação que estava apresentada ali no capítulo dessa guerra. E aí, ele apresenta também a situação das colônias espirituais da Europa no nível, né, que ele coloca ali no mesmo nível, que vai estar sofrendo, então, imagina, amargamente, né, para poder atender toda a necessidade geral. E aí, eles vão recebendo essa massa grande desencarnados devido a esse bombardeio. E aí, eu lembro do nosso lar, no filme, que a gente vê bem aquela cena dos espíritos ali, né, superiores da colônia nosso lar, recebendo, né, esses irmãos que vinham. E aí, ele fala que a própria, que o próprio nosso lar, ele não imagina todo o esforço que esse conflito mundial exige da colaboração dessas esferas um pouco mais baixas. Então, que o posto de socorro ali das várias colônias, ele coloca que estão ligados a eles, já estavam superlotados dos europeus desencarnados violentamente. E que também, algo chamou atenção no capítulo ali, que, notificados, né, dessas súplicas da Europa, dilacerava o coração angélico dos mais altos cooperadores do Senhor Jesus. E aí, a gente vê, assim, como eles são, como eles se tocam, como eles sofrem, né, com a dor ainda do, devido ao nosso, ao nosso grau de imperfeição, à condição que a gente está, seja como encarnado, ou já em estado de desencarne, como esse apelo, essa súplica nossa, toca nesse coração, né, de quem já está com essa, imagina, com esse grau de iluminação altíssimo, e que só o bem esses irmãos almejam, né, e esperam o melhor de nós, né. E aí ele fala que desses terríveis bombardeios que se deram na Inglaterra, Holanda, Bélgica, na França, outros sucederios que não foram de menor extensão. E ele coloca ali que depois que as assembleias dos mentores espirituais resolveram, né, foi resolvido por essa assembleia, eles pensaram na remoção desses 50%, então, de desencarnados, na guerra, em curso, dos núcleos americanos. E ainda coloca que tem, tendo mais de 400 no campo de concentração. Então, não era pouco trabalho, né. E aí, nesse momento, o Aniceto, ele indaga, então, com relação a como é que ia ficar, né, a questão da dificuldade para socorrer todo mundo. Aí também toca na questão da linguagem, como é que ficaria quanto à linguagem, né. E aí o Alfredo logo disse que eles estavam, né, com serviços na Europa muito intenso, organizado, e que ali, para cada grupo dos 50 irmãos que ele colocou, ele disse que tinha esse enfermeiro, instrutor, que eles podiam se entender de modo direto, o que facilitaria do trabalho deles, né. Mas aí o Vicente também coloca uma questão de que, quando a gente lê, a gente pensa da mesma maneira. Mas, então, não era justo que esses desencarnados ficassem, né, mantidos na própria zona ali, na própria região do conflito que se deu. E aí o Alfredo vem, sorri, esclarecer, dizendo que os instrutores mais elevados, eles, o parecer deles é que essas aglomerações, elas iam, é, prejudicar, elas iam, ser fatais para justamente a coletividade dos encarnados. E que daí eles dizem que ainda determinaria esse foco pestilencial com resultado imprevisível. Então, os miasmas que a gente poderia, de repente, colocar aqui como exemplo do que aconteceria se eles se mantivessem no mesmo local ali da região em que aconteceu, traria para o encarnado esse tipo de desordem, vamos dizer, de foco mesmo, ainda que a gente nem perceba, nem veja com os olhos humanos, como foi colocado antes. E aí ele diz que os irmãos nessas zonas assoladas não conseguem subtrair desse campo de angústia, fica ali aquela vibração, mas que os que ofereciam essa possibilidade da transferência, eles davam conta, conforme a cota do alojamento, para sair dali sem perder tempo algum, para que os pensamentos atormentados não pesassem nas fontes vitais ali das regiões sacrificadas. E daí a gente lembra realmente de que determinadas situações onde ocorreram tragédias, assim, a gente sabe que fica na atmosfera, fica aquele miasma ali em que a gente como encarnado só de observar, a gente já se sente mal, imagina aquilo que realmente é invisível aos olhos humanos, como eles falam. E aí o Aniceto nessa hora ele esclarece que eles voltarão aos países do massacre ali, recíproco, e que me chama muito a atenção a questão do erro, que ele fala ali que uma nação que erra, ela vai influenciar em todas as outras, como diz ali que um gemido de um homem, ele compara, perturbaria o contentamento de milhões, e fala que essa questão nossa da neutralidade é puro mito, que esse insulamento é uma ficção do nosso, do orgulho, na verdade, até das grandes nações, das potências, e aí a gente faz um paralelo até com um documentário que tem, não sei se vocês já ouviram, que fala a data limite com Chico Xavier, em que as grandes potências, alguns cientistas ali falam, Divaldo, inúmeros ali pesquisadores colocam dessa questão de que se o homem ele não buscar a paz, promover a paz, ele ficar com essa questão política, com essa guerra, medindo forças contrárias, isso vai realmente prejudicar a evolução, o que está acontecendo, que já é a regeneração que a gente já está vendo as coisas se acelerarem, então depende muito também desse orgulho diminuir, desse egoísmo, porque são as duas chagas da humanidade como a gente sabe, então ele coloca também que a humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias do universo, como há muitas moradas na casa do pai, aí a gente lembra que todos somos uma família, e aí ele diz que enquanto houver a discórdia entre nós, nós pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas, e ele fala que a guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos nas esferas invisíveis, e que chama atenção nossa também para a questão da lei divina, que enquanto a gente não se entende, o que nós deveríamos fazer é justamente, sendo da lei, buscar o entendimento e o amor uns aos outros, porque ele fala que a gente vai sofrer todo o resultado do esquecimento da lei, vamos ser responsabilizados, ele coloca, cada um pela cota da discórdia que a gente traz para a família mundial, aí vem a esmalha considerando, que infelizmente a gente ainda parece que está naquela Jerusalém escravizada no erro, que todo dia a gente é curado por Jesus e todo dia a gente conduz ele ao madeiro, então quer dizer, a gente se revolta, a gente se queixa, a gente não fica resignado, a gente não aceita na realidade, e aí o André encantado com a definição que ele ouviu, ele ainda se aventura a dizer que como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra, e aí o Alfredo observa bondosamente mais uma recomendação para a gente, de que a prece é uma luz intensa no nosso coração, aí ele traz uma parte ali que foi da missão, o Alfredo, onde eles estiveram nos céus de Bristol, na cidade inglesa, onde os aviões sobrevoavam, ele diz ali que tinha uma luz que se destacava na visão espiritual, muito intensa, e que quando a expedição chegou, eles recomendaram a descida nesse ponto luminoso, e para surpresa, eles veem ali que era uma igreja que o recinto, embora sombrio no olhar humano, ele diz que estava muito luminoso, e ali encontravam-se justamente os cristãos corajosos, e aí ele fala dos hinos que eles cantavam, fala ali da passagem dos atos do Paulo, do Silas, e fala justamente que enquanto eles estavam ali nos hinos, em oração, em fé, em devotamento, arrebentavam esses estilhaços lá fora, e os verdadeiros discípulos ali do Evangelho estavam com essa fé vibrante, né, que ele coloca. E aí o chefe pega e diz que eles descessem, então, pediu que eles conservassem, aliás, vou passar um pouquinho, aí o chefe mandou que eles se conservassem, então, diante deles, de pé, daquelas almas heróicas, para recordar, então, os primeiros cristãos perseguidos em sinal de reconhecimento, né, e que também acompanhou os hinos, e depois ainda veio com aquela, mais uma vez, aquela chamada de atenção para a gente de que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. E aí ele finaliza que às vezes, né, é preciso a gente sofrer para compreender as bênçãos divinas. Então, chama muito a atenção essa questão do homem, né, de se considerar tão poderoso que ele esquece que acima dele tem a lei divina que está agindo, tem todo esse governo espiritual, e de que com toda a tecnologia avançada, com tudo que o homem cria para se proteger, o cristão verdadeiro, aquele que tiver com a sintonia se buscando através, é claro, a gente sempre lembra, né, do nosso esforço em se melhorar, do nosso esforço através da reforma íntima, é que a gente vai criar justamente esse abrigo que ele coloca ali antitrevoso. E, infelizmente, muitas vezes a gente escolhe o caminho mais difícil, que é o caminho da dor, e não o caminho do amor, por isso que ele coloca que para a gente compreender tanta bênção divina e todo esse processo que agora a humanidade está passando de planeta de própria expiação para a regeneração, a gente precisa ainda, infelizmente, sofrer para a gente poder vir a compreender essa bênção divina. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês do capítulo 18 e deixo aberto agora no nosso horário para vocês comentarem. Obrigada. Cristina. Oi, Cristina. Ah, está me escutando. Ah, esse capítulo, assim, tem várias, né, várias passagens, assim, que são verdadeiras lições. Eu achei muito, muito, muito educativa, né, interessante o que a Esmalha falou, né, comparando a... Eu não estou com o livro aqui que está... Mas, comparando a nossa fé, a nossa... Mas, uma coisa que ela falou, assim, que me deixou, assim, que a gente nunca sai da experiência. É mesmo. E, assim, mas é realmente a cara, assim, a descrição da humanidade, de nós todos aqui no planeta Terra. A gente não sai da experiência. Aquilo ali foi, assim, foi, nossa... Interessante, Cristina, porque isso que tu falou, eu lembrei da fala do Divaldo, quando ele diz que, realmente, se a gente voltar atrás às épocas, essa questão política, essa questão do poder, vem sempre repetindo os mesmos erros, ele coloca. Vem sempre repetindo o que tu contou agora. sempre os mesmos erros. E, na verdade, a gente tem até a informação do porquê disso, que está lá, né, colocado na lição do Evangelho. Enquanto o homem estiver ainda com esse orgulho e esse egoísmo considerado a chaga da humanidade, ele não vai, né, se reconhecer como um ser, né, uma criatura de Deus, um filho de Deus, e que o poder dele é limitado, né? Então, quer dizer, ele não tem, o próprio livre-arbítrio é limitado, né? A gente tem, a gente pode fazer, mas a gente está sendo observado. Até o Haroldo brinca assim, vocês pensam que não, que Facebook é algo que está invadindo a intimidade, tal, nada, vocês estão sendo, né, a gente está sobre um governo, cada um de nós, o planejamento está ali, a espiritualidade está acompanhando de perto, não tem, né, ninguém esquecido, mas vai da gente realmente abandonar esses velhos vícios, buscar essa transformação moral, né, que é o mais difícil, porque a gente tem a lição, a lição está aí, diária, né, China? Diária, é. Mais alguém? A Cláudia? Ah, a Deisa, 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 Bom, eu vou aproveitar aqui e fazer um comentário em relação a uma das coisas que a gente viu logo no comecinho, né, até da apresentação que a Re fez para a gente, que é justamente essa questão dos nossos pensamentos, como a gente influencia, mesmo não estando ali naquele conflito de guerra, como os nossos pensamentos, o fato de como a gente fala a respeito disso, pode realmente multiplicar, né, como diz o texto, multiplicar essas energias ruins, né, e aí me veio justamente a lembrança de, principalmente no Brasil, né, pelo momento político em crise que nós tivemos aí desde o ano passado, as recomendações de Divaldo e de todos, né, todos que recebiam mensagens da espiritualidade maior, dizendo que a gente tinha que orar muito e procurar não ficar com aquela vibração negativa em relação à política, em relação às coisas que estavam acontecendo, eu fiquei fazendo uma comparação, é óbvio que não tem como comparar com uma guerra, né, que tem proporções totalmente diferentes, mas eu fiquei imaginando, por mais que nós não tivéssemos em guerra no Brasil, essa mentalidade, né, e essa energia que os brasileiros vendo aquela situação acabavam discutindo daquilo, sobre aquilo de uma forma negativa, também levava, né, fazia com que fosse mais difícil a espiritualidade ajudar a trabalhar por conta dessa energia, né, que acaba sendo criada, então me veio muito essa comparação onde a espiritualidade pediu muito para que orássemos por que orássemos manter uma energia com boas vibrações, pensando e pedindo para que as coisas pudessem dar certo, e aí eu fico pensando nas guerras que ainda acontecem, né, e ainda existem, como a da Síria e tantas outras, né, situações que nós temos, e muitas vezes a gente tem nessa, esse pensamento de que, ah, o mundo está de um jeito, né, muita gente fala isso, né, o mundo está de um jeito que não tem mais, parece que está cada vez pior, e esse tipo de pensamento não ajuda, né, na verdade ele prejudica ainda mais, né, então achei interessante isso para a gente trazer para o nosso momento atual, que, como a Rê falou, a gente está num momento de transição, e por estarmos num momento de transição, a gente tem uma série de conflitos, e nós temos o dever de procurar manter os nossos pensamentos de forma elevada para conseguir ajudar a espiritualidade nesse momento, né, de transição. Para mim, o que mais marcou, Nadine, está me ouvindo? Oi, estou te ouvindo, Deysi, que bom. Também, o que mais marcou foi o socorro, porque quando ele falou, ele deu o exemplo da guerra, mas geralmente todo exemplo dado nesse livro, eu tento trazer ele para a vida real, que é o que a gente pode usar. Normalmente, em que ele falou, numa cidade totalmente bombardeada, aquelas nuvens cinzas espécies com fecho de luz. Então, imagine os milhares de pessoas que estavam naquele, dentro daquela nuvem cinza, com aquela vibração pesada, e um pouquinho só, um punhadinho de pessoas conseguiu levantar um fecho de luz, e o socorro veio para esse fecho de luz. Então, o que eu trago isso para mim é que não importa se você está no meio de uma guerra, digamos daquele jeito ou se você está no meio dos momentos mais difíceis da sua vida. Se você sozinho fizer uma prece, ela vai ser ouvida, o socorro vai chegar. Não é se entregar, não é, porque assim, eu comparto a guerra, eu faço alusão da guerra aos momentos mais difíceis daqueles que a gente faça, situações que a gente não consegue enxergar saída. É o mesmo que está dentro de uma guerra, imagina se a sua cidade fosse completamente bombardeada. para onde é que você ia fugir? Se toda a Europa movou parte da Europa que estava em guerra, não tinha para onde correr. Só tinha, assim, e eles rezaram. Muita gente não rezou, porque na verdade a maioria, ele descreve que a cidade inteira, grande parte da Europa era toda uma névoa densa e pesada. Pouquíssimos eram os pontos de luz, mas ainda assim, o socorro veio, só para aquele pouquinho de gente. que aí eu trago para o início do espiritismo, os últimos serão os primeiros. Não interessa em que momento você procurou Jesus, no momento que você procura ele vai olhar para você. Sim, muito bom, Deise, a tua colocação que fez também de novo eu lembrar o Divaldo, certa palestra que eu ouvi, ele colocou bem essa questão que se um homem conseguir amar verdadeiramente, conseguir nutrir esse sentimento mais positivo, essa fé, manter esse pensamento mais elevado, ele vai, ele vai fazer diferença. A gente pensa que não, mas quando o Divaldo até colocou isso eu disse, nossa, ele falou de um homem, a gente fica assim, imagina nós que estamos dentro da doutrina buscando esse esclarecimento, sabendo que a nossa responsabilidade é muito grande daquilo que a gente já conhece, não dá para dizer que não sabe, então o cuidado de estar mantendo essa sintonia, embora a gente viva dentro da normalidade de altos e baixos, mas sempre procurar assim, não, eu vou, veio aquele pensamento, porque esse capítulo também traz a questão da mente, do nosso pensamento, a questão da oração, como a oração tem força, como a oração nos dá essa injeção de ânimo para que a gente realmente supere, para que a gente faça a diferença, porque é muito fácil ser a maioria que está nessa vibração negativa, mas como bem a Kátia também colocou, fazer a diferença não comungando disso, buscando na prática, tudo aquilo que a gente está buscando aqui, conhecendo a doutrina e nessa obra dos mensageiros a cada capítulo, sempre chamando atenção para essa nossa condição moral, seja, no pensar, no falar e no agir, como no primeiro slide tem colocado a imagem ali, mas Cláudia, quer falar alguma coisa para a gente? Então, eu só queria lembrar o seguinte, uma vez que a gente está trazendo essas ideias na forma, como a deles, vamos utilizar para o nosso cotidiano, então vamos fazer prece para todos os políticos, para as pessoas que são responsáveis, para esses conflitos, para aqueles que têm o poder, que têm condição de acabar com isso, ficando na calmaria, no respeito, no amor, no cuidão, então, de repente, nas nossas sete diárias, não possamos colocar essas pessoas, não é? Agora, nós vamos entrar nessa fase política, nós aqui também nos Estados Unidos, que a gente tenha paz, que os políticos possam receber as instruções durante o sono, que eles possam ter boas de todas as comunidades, que nós possamos realizar, né? O que a gente deveria ir para, porque nós somos muito abençoados, tudo aqui é muito fácil, né? A gente observa a situação econômica do Brasil, da Índia, né? Muitos lugares da China, então, assim, tem muita gente ainda que não tem necessidade de parte sobre esse direito. Então, de repente, a gente não pode dar o pão, nos dar o amor, o nosso compenso, o nosso carinho, até também esses políticos que não poderem fazer guerra, vamos fazer campanhas para os fiéis que estão em falta, né? Vamos ajudar os nossos irmãos que estão aí pelas ruas. A gente não pode fazer nada fisicamente, pelo menos mentalmente, funcionalmente, né? A gente está agora, como aqueles que estão lá na igreja, achei maravilhoso essa passagem também dele, foi muito boa. É isso. que bom, Cláudia. Olha, todas vocês aí, as colocações realmente só vem assim a fortalecer essa ideia de que a gente pode, sim, fazer a nossa parte, deve fazer. É bem colocado aí o exemplo das próprias eleições aqui, da pátria que nos recebeu, onde a gente está vivendo, para que eles possam se manter em equilíbrio. e como você disse, Cláudia, se às vezes a gente não pode tirar o que é mais fácil da gente, do bolso, que a gente diz que é a moeda, é o que não está mais servindo para a gente, mas que a gente possa lembrar, eu não posso isso, mas eu posso aquilo que também tem muita força, que é a minha vibração de amor, essa vibração amorosa que a gente tem capacidade de enviar para o próximo, essa oração, para que, porque todos somos atingidos, não dá para dizer assim, ah, está acontecendo lá na Índia, está acontecendo lá no Japão, toda a humanidade, ela vai, como disse ali no slide anterior, ela vai estar, ela vai, ela vai, eu estou tentando até voltar aqui, que ela fala ali do, opa, posso voltar aqui? Que ela fala ali, que a gente se ame, amemos uns aos outros, porque todo mundo vai sofrer o resultado do esquecimento da lei, mas cada um de nós vai ser responsabilizado, então nós temos a nossa cota, então não dá para dizer que a gente fique alheio, que não está acontecendo comigo, está acontecendo com meu vizinho, reflete em nós, principalmente o cristão, principalmente o espírita, onde é falado para a gente que, onde Kardec já, já colocou ali como lição, que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, para domar as más inclinações, não é que, eu sempre digo, não é que a gente vai dormir hoje e acordar amanhã santificado, mas que a gente mude algo em nós, que a gente diminua essa quantidade de pensamentos negativos, já vai estar muito contribuindo com esse processo, então é isso, assim, que eu queria. Também, Regina, no livro dos espíritos, o espírito, vou falar rapidinho, já está terminando. Não, sim, tem um minutinho ainda. O livro dos espíritos, o livro dos espíritos, o evangelho, ele não pede para que a gente mude ninguém, né? Ele só pede para que a gente mude nós mesmos, né? E a responsabilidade inicial é nossa, então, no meio, quando tiver com essas pessoas de pensamento negativo, essa intuição, se você mudar você mesmo, você não vai cair nisso, você não vai, você vai mudar o seu pensamento na hora. É a convicção. Então, deixa que você assuma essa responsabilidade de ser responsável pelos seus atos e consciente do que você está fazendo. É que nem a questão da convicção nossa, porque no capítulo 17 até tem uma parte ali que lembra de que quando a gente está mais fragilizado, menos, está mais enfraquecido, a gente não tem essa convicção, a gente é, mas facilmente se deixa levar, né? Então, a gente vai pela onda, o outro vem, eu não estou, eu não, é aquela história, quem não sabe para onde ir, qualquer lugar vai servir. Então, a gente precisa estar convicto de ver alguém que está trazendo esse negativismo, essa postura pessimista, que a gente mude, né? O tom da conversa, se não puder mudar, a gente dê um aconselhamento, mas não contribua, né? Eu até lembrei agora da Ana, quando ela disse que nós somos responsáveis por tudo, inclusive, que a gente publica nas nossas redes sociais, as mensagens que a gente dirige, então, esse cuidado é permanente, porque nós sabemos que a nossa responsabilidade enquanto espíritas, enquanto cristão, enquanto espírita, não é só dentro do centro espírita, naquele horário que a gente selecionou para estar lá, mas a todo momento, então fica aí mais uma grande lição de realmente vigilância, oração e pensamento modificado em direção ao bem, para que a nossa fala também seja boa e as nossas ações venham a confirmar isso, né? Bom, não sei se alguém já deu oito horas, então, eu agradeço a participação de vocês que ficaram hoje, só as meninas, né? por conta da ausência do Marcelo e a prece final a Kátia ficou de fazer para a gente e a Kátia vai fazer então a prece e eu agradeço a espiritualidade e a vocês pela participação. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus em agradecimento a esse estudo que tivemos que tivemos hoje graças a nossa amiga Regina, que foi inspirada a nos ajudar através das palavras com a lição desse capítulo dos mensageiros e que venha nos mostrar mais uma vez como em vários outros capítulos o poder que nós temos com o nosso pensamento e a oração que nós possamos internalizar essa lição tão importante mantermos sempre o pensamento elevado o nosso coração em prece por nós pelos nossos familiares mas também pela nossa pátria pelo nosso mundo pelos governantes que mesmo que estejamos longe e achemos que não podemos fazer nada nós vimos que a prece ela pode ir longe e que ela alcança o que é inimaginável então que mantenhamos nossos corações e nossas mentes sempre elevadas e pedindo a Deus que possa olhar por todos aqueles que necessitam agradecemos então a espiritualidade também e vamos encerrar nosso estudo agradecendo mais uma vez amém assim seja obrigada Regina obrigada Regina maravilhoso viu boa noite boa noite obrigada Regina um beijo para o mundo por semana gente para o mundo para o mundo para o mundo